Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 1, verso 9, declara Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Temos o nosso mapa, mostrando aquilo que nós já estudamos, já ministramos aqui. Quantos aqui acompanharam a série de mensagens? Você acompanhou? Foi abençoado ou não? Então o que é que nós vimos, amigos? João estava preso aonde? Na ilha de Pátimos, por causa da perseguição aos cristãos. João era pastor em Éfeso, ali na capital da província da Ásia Menor. Eram tempos complicados, eram tempos difíceis aos cristãos por causa da perseguição, meus irmãos. E havia um imperador muito cruel chamado Domiciano. E entre as suas maldades e crueldades, esse imperador havia instituído um culto de adoração a si mesmo. E é claro que João, o apóstolo, ele não prestou culto a este imperador, não se dobrou ao imperador. E como resultado, então, ele foi preso, foi levado preso, sai de Éfeso e vai para a ilha de Pátimos. Onde lá ele fica a fim de afastá-lo da igreja. Esse era o objetivo. E lá na ilha de Pátimos, preso, João recebe, então, a revelação. Jesus revelou a João o apocalipse e lhe disse, no versículo 11, que nós acabamos de ler. Escreva num livro que você vê e envie a estas sete igrejas. Igreja de Éfeso, vamos dizer juntos, vamos lá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui está. O texto que nós acabamos de ler. Gente, e nessa visão, meus irmãos, essa visão foi algo incrível, porque João viu o Senhor no meio das sete igrejas. Mas é interessante que João agora não vê o Cristo torturado, cuspido, crucificado e morto. Mas agora ele vê o Cristo vivo, ressuscitado e glorioso, para a glória do nome do nosso Deus. Quer aplaudir? Pode aplaudir. Pode ser mais forte ou não? E olha só, meus irmãos, a visão que ele teve está lá no versículo 12 em diante. Pode me acompanhar? Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caía aos seus pés como morto, disse João. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e eu tenho as chaves da morte, e do Hades, e do inferno. Escreva, João, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Aleluia! Que cena, hein, gente? Que cena maravilhosa! Que cena! Olha, meus queridos irmãos, que consolo para nós, que consolo para a igreja. Nas horas mais complicadas, nas horas mais difíceis, o Cristo glorioso está no meio da igreja, como o seu consolador, refúgio, Senhor e Redentor. Aleluia! E depois, no capítulo 2, logo no versículo 1, João vê Cristo andando no meio das igrejas, sondando, corrigindo, exortando, animando e fazendo promessas a essas igrejas. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está presente aqui neste encontro, que Jesus está aqui também andando em nosso meio. Ele está aqui hoje neste lugar, meu irmão, minha irmã. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós nos reunimos domingo após domingo. É para darmos louvor, honra e glória àquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Agora, Jesus conhece a sua igreja. Você pode repetir comigo isso? Jesus conhece a sua igreja. Mais uma vez. Jesus conhece a sua igreja. Gente, Jesus sabia exatamente como estavam aquelas igrejas da Ásia. E para cada uma delas, Jesus dizia, eu conheço as tuas obras. Ele disse isso para a igreja de Éfeso, de Atira, Sardes e Laodiceia. Para a igreja de Esmirna, ele disse, eu conheço Esmirna, a tua pobreza. Eu conheço a tua tribulação. Para a igreja de Pérgamo, Jesus disse, eu conheço, eu sei onde, onde você vive. Para a igreja de Filadélfia. Jesus disse, eu conheço, eu sei que você tem pouca força. Ah, meus queridos irmãos, ele nos conhece. O Jesus que está presente aqui neste lugar, nesta manhã, e eu sei que você crê na presença dele, ele conhece a mim e conhece a você. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa comunidade. Ele conhece tudo. Ele conhece todas as coisas. Quando Deus diz aqui, conheço as tuas obras, entenda, não é como um fiscal. Não é como aquele cântico que ensinava, às vezes, com as crianças, cuidado, boquinha o que fala, cuidado, olhinho o que vê, o papai do céu está olhando para você. Desculpa, gente, aqui abrindo um parênteses, eu acho horrível essa música. Acho horrível. Não é isso que o texto mostra. Ele não vem como um fiscal, não, mas é como um pai. Como alguém que cuida, como um pai que se preocupa e que ama os seus filhos. E é claro que como um pai, por vezes, ele diz, como ele disse para a Laodiceia, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Gente, o nosso Deus é onisciente. Ele está em todo lugar. Ele vê todas as coisas. Ele vê as virtudes e os pecados da igreja. E não adianta se esconder. Ele conhece os nossos acertos. Ele conhece os nossos erros. Ele conhece as nossas palavras antes de serem ditas e os nossos pensamentos antes de serem pensados. Não há nada que não esteja claro diante dos olhos do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Como Davi dizia, Salmo 139, Se eu descer ao abismo, tu estás lá. Se eu subir às extremidades do céu, ali o Senhor também está. Ele está em todo lugar. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos parar de tentar, dissimular e nos enganar. Isso é loucura. É tolice. E Deus não estava apenas vendo o que aquelas igrejas estavam fazendo. Mas Deus também estava vendo o motivo por trás de tudo. Porque Deus não vê apenas aquilo que a gente faz. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele está vendo o que está por trás das nossas ações. E é isso que estava acontecendo com as igrejas. Porque Jesus não estava vendo apenas aquilo que eles estavam fazendo. Mas ele conhecia o coração humano. Ele conhece o coração humano. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. E ele julga as intenções do coração humano. E ele mostra aquilo que muitas vezes nós não estamos vendo. Então, veja, para a igreja que era pobre, Jesus disse, você é rica. Para a igreja que se dizia rica, Jesus disse, você é pobre. Para a igreja que se dizia viva, Jesus disse, você está morta. Para a igreja que se dizia fraca, Jesus disse, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então, meus queridos irmãos, o que importa realmente é como Deus vê a sua igreja. Amém? Ok até aqui, gente? Mas... O que essas cartas têm a ver com a nossa comunidade? O que essas cartas têm a ver com a nossa igreja? O que é que Jesus está querendo falar conosco hoje? E aí, meus irmãos queridos, eu estive orando, pensando no que é que eu poderia falar. Qual seria a carta de Jesus à comunidade da Graça Sede? Vocês já pensaram nisso? Qual seria a carta de Jesus à comunidade da Graça Sede? O que é que Ele falaria a nosso respeito? E eu orei e o Senhor, revela. Fala, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala comigo e fala com meus irmãos. Eu busquei a Deus e... Como nas cartas, Deus entregou cada carta ao anjo da igreja local. E Deus tem me colocado como o anjo dessa igreja. E Deus falou ao meu coração. Orando, pensando, refletindo, meditando. Eu quero compartilhar verdades profundas no nosso coração. E aí, queridos, a gente vai sair agora da Ásia Menor, da região da Turquia. e nós vamos para São Paulo. Brasil, América do Sul. Sabe de quem foi essa ideia? De quem foi? Se vocês acertarem, vão ganhar uma bala no final. Quem foi a ideia? Ronaldinho. Como é que vocês sabem? Ele vive inventando essas coisas, né? É impressionante, muito legal, não é não, gente? Cadê meu filho, Ronaldinho? Olha lá, olha que figura. Vou aplaudir meu filho. Valeu, filhão. Ai, Jesus. Que figura. Ele me põe cada aperto. Muito legal. Mas o que é que Jesus quer falar conosco nesta manhã? Vamos lá. Quais são as virtudes da comunidade da graça? Orei, pensei, refleti e permiti que o Espírito Santo falasse ao meu coração. Quais são as virtudes? Gente, assim como as igrejas da Ásia, nós também temos virtudes. Temos ou não? A igreja de Éfeso, por exemplo, era uma igreja operante, trabalhadora, que se ocupava na obra de Deus. E como a igreja de Éfeso, nós também somos assim. Nós também somos operantes, trabalhadores e nos ocupamos na obra de Deus. Nós não somos uma igreja que se reúne apenas aos domingos para um programa religioso. Não. Nós temos nos dedicado à obra do Senhor. seja nas células, os pequenos grupos, os ministérios, equipe de serviço, como na Kids, nossa comunicação, equipe de comunicação, os adolescentes, os jovens, são os ministérios da igreja, o ministério de música, o Celebrando a Recuperação, a nossa fundação, os nossos cursos, enfim, estamos envolvidos, sim ou não? E Deus está dizendo a mim e a você e a esta comunidade, comunidade da graça, diz o Senhor. Eu vejo o seu trabalho, eu levo em consideração a sua dedicação, a minha obra e a minha recompensa será certa na sua vida. Aleluia! Porque o nosso trabalho, irmãos, não é vão no Senhor. Deus vai recompensar cada um de vocês, daqueles que têm trabalhado nesta comunidade. Às vezes você não tem a visibilidade, o aplauso, o grande reconhecimento, mas saiba que o Senhor vê todas as coisas e o reconhecimento vem dele. Aleluia! A recompensa vem dele. Gente, como a igreja de Éfeso, ainda, nós também somos zelosos quanto à verdade. Nós não somos uma igreja de oba-oba, de aparência, de show, de espetáculo. Não, não. Nós valorizamos aqui a pregação do Evangelho. O que é que nós valorizamos, irmãos? É Bíblia. É pregação do Evangelho. E nós não dizemos às pessoas, olha, venha do jeito que você está e fique do jeito que quiser. Não. A gente diz, venha como está e seja transformado por Jesus Cristo. Que Ele tem vida nova para você. Como a igreja também de Éfeso, nós não ensinamos conceitos liberais. Ah, porque todo mundo faz. Todo mundo está falando, todo mundo está fazendo. Ah, qual o problema nisso? Não, como os nicolaitas. Não, não ensinamos conceitos liberais como os nicolaitas, mas nós procuramos ensinar para vocês aqui toda a teologia bíblica para uma vida genuinamente cristã. Nós não aceitamos invencionices para que o culto fique mais interessante. Inventa uma coisa nova para dar um... para ser algo mais interessante para a gente ir. Não. Nós não aceitamos invencionices. Você não vai encontrar aqui vassoura ungida. Você não vai encontrar aqui óleo consagrado em Israel. embora eu goste de ir para Israel. Você não vai encontrar não o travesseiro do milagre e qualquer outra coisa. Copo de água ungida. Não. Nós não queremos invencionices e heresias no nosso meio. E Jesus está dizendo para nós, comunidade da graça, eu tenho isso a seu favor. Eu tenho isso a seu favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu olho para a igreja de Tiatira, era uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora e que valorizava os relacionamentos. E como a igreja de Tiatira, nós também somos acolhedores, nós somos amorosos, valorizamos os relacionamentos, gostamos dos abraços, gostamos de comer juntos, nos pequenos grupos estamos ali juntos, um apoiando o outro, um animando o outro. Nós gostamos, somos assim, valorizamos os nossos relacionamentos. É verdade ou não, queridos? É verdade ou não? Somos uma igreja do abraço, do beijo, do cheiro. É verdade, do sorriso. É tão bom. Nós temos experimentado verdadeiramente o amor ágape, o amor fraternal, o amor que vem de Deus e que se expressa no cuidado recíproco e na vida comunitária. E nós queremos sim ser, como eu citei aqui, uma igreja família vivendo o amor de Cristo. Nós queremos ser essa igreja família que vive o amor de Cristo. Nós estamos buscando isso e Jesus diz para nós nesta manhã, eu também tenho isso a seu favor. Eu tenho isso a seu favor, comunidade da graça. Olhando para a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia era uma igreja humilde e dependente do Senhor. E como a igreja de Filadélfia, nós também temos sido humildes e dependentes do Senhor. e Jesus nos elogia, irmãos, dizendo, eu sei que você tem pouca força, comunidade, mas você tem guardado a minha palavra e você não tem negado o meu nome. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas imperfeições, nós temos nos comprometido com a verdade. Quando nós erramos, nós procuramos acertar. quando falhamos com alguém, procuramos pedir perdão, perdoar e ser perdoado. É assim que fazemos aqui. É assim que ensinamos. Ah, meus queridos irmãos, apesar das nossas fraquezas, debilidades, nós temos nos comprometido com a verdade, sendo fiéis a Deus e submissos ao Senhor. Nós somos dependentes dEle. Nós sabemos que a nossa força vem de quem? Do Senhor. Nós não confiamos na nossa própria força, como eu sempre digo aqui. Nós temos que ser ateus de nós mesmos. Ou seja, o Ronaldo não confia nele. Eu dependo da graça do Senhor. Seja humilde. Tenha um coração humilde e quebrantado, porque a este coração Deus não rejeita. E nós temos procurado exercitar isso a cada dia, tomando decisões assim, com humildade e dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. E sabe, meus queridos irmãos, e o poder de Deus tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. E Jesus diz a nós, eu também tenho isso a seu favor, comunidade da graça. Eu também tenho isso a seu favor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Obrigado, Senhor. Mas agora a coisa aperta. Apertem os cintos, por favor. Porque quais são os nossos erros? Quais são os nossos pecados? Quais são as advertências a comunidade da graça? Quais são? E orando, pensando, meditando, avaliando. Eu pensei em destacar três coisas aqui. Importantíssimas. Tenha atenção, meu irmão, minha irmã. primeira advertência, primeira advertência, vida de oração. Qual é a primeira advertência? Vida de oração. Eu pergunto, qual a intensidade da nossa comunhão com Deus? Hein? Qual tem sido a intensidade desta comunhão com Deus? Você tem orado? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos uma igreja que ora pouco. Na verdade, talvez eu fale que nós não somos uma igreja de oração. É. É verdade. Nós temos nossos encontros, realizamos, inclusive, a gente consegue avaliar isso observando os nossos encontros de oração. Deveriam ser os mais valorizados e cheios. e não são. E não são. Basta você chegar aqui em um encontro das mulheres de segunda-feira, você vai saber. Dos homens também e você vai ver. Como é difícil, parece para a gente entender este valor, a importância da oração. E aí eu fico pensando e perguntando, quando foi a última vez que nós declaramos, como o salmista declarou no Salmo 42, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quantas vezes nós fazemos ou fizemos essa declaração? Será, meus irmãos, que a nossa vida de oração já não entrou numa mesmice? Numa rotina? Irmãos, quando temos menos prazer nas coisas de Deus do que em festas, compras, restaurantes, viagens, passeios, é sinal de que nós estamos mornos. E o que que Jesus disse lá para a igreja de Laodiceia? que aos mornos ele vai? Estou a ponto de vomitar. Isso é sério, gente, é seríssimo. Se nós não exercitarmos a nossa vida espiritual, gente, sabe o que que vai sobrar? Vai sobrar casca. Vai sobrar um moralismo exigente, mas completamente seco de alma. Isso é triste. e quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós perdemos a direção. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós perdemos a direção dele para nossa vida. Eu pergunto para vocês, será que nós temos o desejo de realmente sermos cheios do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Nós queremos ser uma comunidade cheia do Espírito Santo? Levante as suas duas mãos, você deseja isso? E aí eu pergunto para vocês, o que é que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Porque Jesus disse lá em João no capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus aqui estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado à igreja. E pergunto novamente, o que é que nós temos feito para sermos cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo? Porque nada vai acontecer, meu irmão, minha irmã, se primeiro não brotar em nosso coração um desejo ardente pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus. mas quando há esse desejo há uma ação, há uma atitude, nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós vamos à igreja, nós buscamos ao Senhor, nós nos envolvemos com as coisas de Deus, com a obra de Deus, participamos dos desafios que Deus tem trazido a nós. Mas tem muita gente que diz o seguinte, olha, mas Ronaldo, eu não tenho tido muito tempo de oração, Deus conhece o meu coração, minha vida está tão apertada, Deus sabe da intenção do meu coração, Ele sabe que eu tenho intenção de realmente buscá-lo. Olha, deixa eu dizer para você, não basta ter boa intenção, não basta, inclusive nunca acredite nas suas boas intenções se você não estiver disposto a transformá-las em ações. porque uma intenção para ser boa ela deve gerar boas ações porque gente, o amor não se satisfaz com boas intenções o amor não se satisfaz com bons motivos o amor acontece o amor se realiza com atitude e compromisso porque como nós já dissemos aqui em outras oportunidades o amor é o que o amor faz você pode repetir isso vamos lá o amor é o que o amor faz mais uma vez então nós precisamos orar irmãos nós não estamos buscando a Deus como nós deveríamos nós não temos orado como deveríamos e é por isso que temos perdido tantas batalhas na nossa vida é por isso que perdemos a direção de Deus para a nossa vida não saia de casa sem sem orar mantenha sua devoção porque Deus honra os fiéis Deus honra os obedientes você é responsável por aquilo que você planta então plante bem plante uma vida espiritual elevada não faça da sua vida uma rotina religiosa e domingueira mas que você tenha uma vida com Deus uma vida de oração todos os dias em nome de Jesus porque Ele quer se revelar a você e é por isso que Ele diz clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Deus quer se revelar a mim e a você Deus quer se revelar a esta comunidade clama a mim diz o Senhor segundo a advertência anote por favor qual é a primeira? oração segunda a advertência é a vida espiritual dos filhos agora a coisa pega pra família deixa eu perguntar pra você pai pra você mãe pra nós pais nós temos nos importado com o futuro dos nossos filhos hein você sabe que alguns pais vão mal e é muito fácil você detectar isso é muito fácil perceber estas coisas e você percebe quando os pais se preocupam mais com o que os filhos tem do que com o que eles são muitos pais dão tudo aos seus filhos mas aqui em nossa comunidade dão tudo proporcionam bons passeios boa comida bons estudos esporte recursos e tantas outras coisas mas não dão a mínima pra vida espiritual dos seus filhos gente a fatura chega a fatura chega uma hora não tem jeito leve isso a sério porque você poderá ter um filho rico um filho bem sucedido um filho famoso mas um filho perdido e distante de Deus e indo pro inferno é isso que você quer? é isso que nós queremos irmãos? não não na sexta-feira no nosso seminário aqui com famílias eu citei um texto que é uma advertência e é pra nossa comunidade também é pra todos nós livro de juízes no capítulo 2 versículo 10 diz que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel é o que o texto diz é uma advertência a todos nós porque como eu disse mesmo na sexta-feira quando a gente lê um texto como esse logo a gente pensa quem são os culpados? de quem é culpa por isso? e nós temos uma tendência de olhar para os nossos jovens para a geração que está chegando e a gente diz o seguinte essa geração é fraca essa geração é tola é uma geração perdida é uma geração que não conhece a Deus é uma geração distante de Deus mas meus irmãos nós temos responsabilidade pelo que está acontecendo com a geração atual nós temos sim porque tudo começa dentro de casa tudo começa onde gente? é dentro de casa a base de todos aqui é a família o caráter de uma pessoa é formado na infância os filhos tendem a imitar o comportamento dos pais os pais são referência para os filhos modelo para os filhos por isso que aquelas frases que a gente ouve por aí filho de peixe peixinho é tal pai tal filho porque os filhos tendem a imitar e gente nós não temos como fugir dessa responsabilidade somos nós que passaremos as outras gerações o conhecimento de Deus e o que ele faz e as obras de Deus somos nós aqui gente todos nós então a decadência espiritual gente ela é ela é sutil nós vamos nos moldando aos valores do mundo vamos sendo permissivos ah qual o problema todo mundo está fazendo é moda todo mundo faz os amigos do meu filho eles fazem na escola todo mundo está fazendo e aí vamos influenciando nossos filhos e os nossos filhos vão passando isso aos nossos netos e assim vai geração após geração gente os pais devem ensinar os seus filhos a respeito do senhor e do que ele faz é isso que nós precisamos fazer esta geração do livro de juízes não teve isso os pais não falaram para os filhos como era costume os pais eles contavam aos filhos os atos do senhor os feitos de Deus eles não fizeram isso e assim tem sido com a nossa geração com a geração atual mas a bíblia diz lá em provérbios 22 versículo 6 ensina a criança no caminho em que ela deve andar e quando crescer não se desviará dele ensina a criança ensina precisamos ensinar os nossos filhos como é que a gente faz isso? Deuteronômio capítulo 6 versículo 5 a 7 anote Deuteronômio 6 versículo 5 a 7 diz ensine essas palavras com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar fale para os filhos e eu pergunto você tem investido na vida espiritual dos seus filhos? Hein? Ah Ronaldo mas a igreja contribui claro a igreja contribui temos um ministério maravilhoso nessa comunidade chamado Comuna Kids qual é o nome? Comuna Kids os adolescentes os jovens ministério que está dando suporte para vocês é verdade inclusive na sexta-feira vieram todos os professores vocês lembram aqui gente? os professores vieram aqui a frente todos eles nós oramos por eles abençoamos a vida deles como eles tem sido benção nessa comunidade um trabalho coordenado e liderado pelo Diego Boaventura junto com a sua esposa Juliana então gente os dois tem feito um trabalho excelente Deus tem abençoado e é verdade a igreja contribui a igreja fortalece mas os pais é que são responsáveis pela formação dos seus filhos é com a gente a igreja vai ajudar? sim mas a resposta é nossa somos nós pais e aí eu tenho visto muitos jovens filhos perdidos filhos sem direção e os pais estão indiferentes estão nem aí estão pensando em ganhar dinheiro estão omissos sabe gente que nós sejamos uma geração que conheça o Senhor e os seus feitos que sejamos uma comunidade que conheça o Senhor e os seus feitos em nome de Jesus amém e é uma terceira advertência que eu vou deixar para o coração de vocês anote por favor há uma terceira advertência é a evangelização e formação de discípulos esse é um outro aspecto que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração nós temos falhado nessas duas coisas veja que no evangelho de Mateus capítulo 28 versículo 19 antes de subir aos céus Jesus disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo então meus irmãos Jesus entregou a missão ele disse assim como eu fiz façam vocês também continuem a obra que eu comecei agora é com vocês irmãos nós fomos salvos para uma missão no evangelho de João capítulo 17 diz que nós fomos enviados ao mundo para levar Deus às pessoas gente quanta carência quanta necessidade ao nosso redor quantas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus ouvir essa palavra de salvação e o seu testemunho de quanto Deus tem sido bom eu creio que todos nós aqui temos muitas coisas boas para falar a respeito desse Deus do que ele tem feito na nossa vida é verdade ou não irmãos? e por que que a gente não fala? por que que somos travados? essa é a nossa missão nós precisamos levar o evangelho as boas novas de salvação levar as pessoas o apóstolo Paulo ele declarou ai de mim se eu não pregar o evangelho e não contar aquilo que Deus tem feito na minha vida ai de mim meus irmãos nós não podemos ficar calados mas muitos de nós temos falhado nessa missão muitos de nós sabe meus queridos é impressionante é impressionante nós vermos pessoas dispostas a morrer entregar a própria vida por uma causa humana é impressionante isso diz que tem uma história muito interessante na segunda guerra mundial presta atenção na segunda guerra mundial durante a segunda guerra mundial um general foi visitar um soldado no hospital e esse soldado havia perdido o braço e esse general perguntou para o soldado escuta meu filho como é que como é que você perdeu o seu braço ele disse eu não perdi o meu braço eu entreguei o meu braço pela causa que nós abraçamos então é impressionante a gente ver pessoas assim dispostas a morrer por uma causa humana mas nós e eu e você nós não queremos pagar o preço e nós não percebemos ainda a urgência da evangelização amigos queridos comunidade da graça tem muita gente morrendo sem Deus sem alegria sem esperança destruídos sem alegria de viver indo para o inferno e o que é que nós estamos fazendo nós precisamos pregar o evangelho nós precisamos levar as boas novas de salvação e qual vai ser a nossa resposta diante de tudo isso a nossa resposta nesta manhã tem que ser senhor eis-me aqui usa minha vida senhor eu vou conta comigo senhor eu quero levar as boas novas de salvação se essa é a sua oração levante os seus braços diga eis-me aqui senhor diga bem forte eis-me aqui senhor conta comigo Deus eu vou vou levar as boas novas de salvação mas meus irmãos nós temos falhado também no discipulado na evangelização e no discipulado e nós já aprendemos que fazer discípulos não é angariar novos membros para a igreja não é isso fazer discípulos é trabalhar na formação e no caráter do cristão fazer discípulos é nosso dever mas parece que ainda a ficha não caiu nós não despertamos para isso parece que nós não entendemos a importância do discipulado e gente discipular o que é? é vida na vida é discipular é é transmitir vida é só isso é simples assim Ronaldo é simples não você não precisa de manuais você não precisa de grandes cursos e grandes seminários para fazer discípulos você não precisa frequentar uma faculdade teológica não é mais simples é mais simples o que eu preciso então Ronaldo? de coração amor disposição e do convite de crescermos juntos no conhecimento de Cristo é isso que nós precisamos mas por que que nós temos falhado nessas duas coisas irmãos? por que que nós temos falhado no evangelismo e no discipulado? por que que temos falhado na evangelização e no discipulado? sabe por que irmãos? porque nós temos sido apáticos e egoístas nós ocupamos o tempo apenas com a nossa vida com as nossas coisas é a minha vida é a minha família é o meu trabalho é o meu dinheiro é a minha saúde e nós não olhamos para o outro nós não olhamos para o nosso próximo inclusive o individualismo é a marca da nossa época é só você observar hoje muitos já não querem mais se casar querem morar sozinhos não querem mais isso é uma marca da nossa época não é verdade meus irmãos? outros se casam e não querem ter mais filhos ah dá muito do gasto né? e e outros querem acumular dinheiro essa é uma marca da nossa época o individualismo nós temos sido insensíveis irmãos indiferentes e por isso nós não conseguimos enxergar as necessidades das pessoas ao nosso redor mas queridos a nossa oração nesta manhã deve ser Senhor perdoa-nos perdoa Senhor o nosso pecado e abra os nossos olhos para que possamos ver o outro como o Senhor o vê que seja assim em nome de Jesus amém queridos agora preste atenção aqui no que eu vou dizer para vocês todas as cartas todas as cartas as sete igrejas elas encerram dizendo aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz as igrejas vamos repetir juntos aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz as igrejas gente essa frase também era muito falada por Jesus em suas parábolas ele sempre dizia quem tem ouvidos para ouvir ouça com o intuito de chamar a atenção dos seus ouvintes era por isso que Jesus dizia isso mas meus queridos irmãos estas sete igrejas que nós estudamos aqui ao longo dessa série morreram não existem mais apenas fazem parte da história é triste isso por que elas morreram porque elas não ouviram a voz do Espírito Santo não ouviram entretanto pessoal a mensagem de Deus para elas para essas igrejas não ficou apenas lá atrás não ficou apenas lá no passado mas ela é para hoje ela deve ser considerada por mim e por você nos dias de hoje você pode dizer amém a isso? aquelas igrejas infelizmente não ouviram não ouviram mas hoje comunidade da graça nós podemos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a nós e a nossa história pode ser diferente para a glória de Deus então eu quero dizer para vocês aqui caminhando para o final se existe alguém hoje aqui que perdeu o primeiro amor e não tem mais uma vida de oração uma vida de intimidade com Deus uma vida de comunhão com Deus é hora de você se voltar para Deus é hora de você se arrepender confessar os seus pecados reconhecer que Jesus é o amado da sua alma e que não há vida a não ser na presença dele se existe alguém aqui hoje passando por uma grande angústia tribulação dentro de casa com os filhos na família meu irmão é preciso entender que Jesus está conosco ele está com você ele não vai te abandonar ele não vai te deixar e ainda que você esteja sofrendo crises no seu lar e pressões neste mundo nós temos todos nós temos a herança eterna e o nosso nome está escrito no livro da vida e se houver alguém aqui nesta manhã que só tem o nome de que está vivo mas vive de aparência não evangeliza não faz discípulos não cumpre com a missão é hora então de dizer pai tira a minha frieza a minha indiferença tira senhor o meu egoísmo traz quebrantamento arrependimento e mudança de vida traz pai eu quero não apenas ter o nome de que estou vivo oh senhor mas eu quero ser reavivado pelo poder do seu espírito e ser um instrumento de bênção ao mundo eu concluo com vocês essa mensagem dizendo que a palavra de Jesus para mim e para você hoje é esta aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o espírito diz às igrejas você pode repetir aquele que tem ouvidos o que o espírito mas a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante vocês lembram que eu disse para vocês que cada carta primeiro Jesus se apresenta depois ele destaca as virtudes de cada igreja e aí ele mostra erros pecados das igrejas mas ao final ele traz uma gloriosa promessa aos fiéis e posso dar uma boa notícia para vocês há uma gloriosa promessa aos fiéis da comunidade da graça aí você vai aplaudir sabe qual é a promessa segura o aplauso porque nós vamos aplaudir bem forte porque nós vamos encerrar com esta promessa está na tela a promessa a gente pode ler juntos a promessa de Mateus 25 versículo 21 se estiver na tela nós vamos ler bem forte você pode ficar em pé comigo porque nós vamos encerrar esta série lendo esta promessa todos juntos na tela o Senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito louvado seja o nome do Senhor venha e participe da alegria do seu Senhor essa é a promessa essa é a promessa essa é a promessa comunidade da graça aplauda mais forte a promessa o Senhor não é o Senhor e o Senhor Legenda Adriana Zanotto